E aí, você já pensou em ser um condutor de VLT? Mas você sabe o que precisa para conduzir um VLT? Não saia desse vídeo, acompanhe até o final, pois irei falar para você o que precisa para ser um condutor de VLT e também o salário que eu descobri que está disponível na internet. E para você ser condutor de VLT, você precisa ter 21 anos ou mais, está habilitado nas categorias D ou E, tá bom? E não ter nenhuma infração grave ou gravíssima no prazo de 12 meses e nem ter a sua habilitação suspensa ou caçada. Então você que é motorista de ônibus urbano, ônibus rodoviário, motorista de caminhão que está habilitado na categoria D ou motorista de carreta que tem habilitação na categoria E, então você está habilitado para conduzir o VLT. E aí, você gostou dessa informação? Fiz umas pesquisas aqui na internet, tá? E o VLT Rio, o último processo seletivo que eu vi que estava aberto foi somente em 2018. Mas não fica por aí, tá? O VLT Rio, ele tem um site que vou passar para você agora. Agora, pega papel e caneta e vai fazer o seguinte, ó, já vai escrevendo aí e se cadastra lá no site do VLT Rio. Você pode cadastrar o seu currículo no site VLT Rio.com.br ou enviar para recrutamento arroba VLT Rio.com.br Assim, o seu currículo ficará cadastrado para oportunidades futuras. Lembrando que pelas pesquisas que eu fiz, né, pelo Facebook do VLT Rio, tá? Não tem limite de idade, tá? Acima, abaixo tem que ser 21 anos. Esse é o mínimo. E vamos agora para o salário, tá? O salário, pelo que eu pesquisei pela internet, tá bom? Tá entre R$3.700,00 a R$4.200,00. Mas vale transporte e tite refeição. Aí, tá? Esse valor não é confirmado pelo VLT Rio, tá? O VLT Carioca. Eu pesquisei na internet. Porque senão vai ter uns vão dizer Ah, Jeová! Não, esse valor aí, ó. Não é isso, não. Eu ganho muito menos. Outro, não, ó. É muito mais, tá? Quero deixar bem claro. Não tenho nenhum tipo de contato com o VLT Carioca, né? O VLT Rio. Aí nem conheço ninguém que trabalha lá. Então, esse valor, tá? Eu encontrei na internet. Para depois não encher aqui de comentário dizendo que o valor está baixo ou o valor está alto. Foi por um site especializado em salário, tá? Segundo ele, esse valor aí está correto. Entre R$3.700 e R$4.200. Vem cá, meu amigo. Você que é motorista de ônibus aí, ó. Dá um valorzinho bom para conduzir aí um VLT. E pelo que eu pesquisei, você não vai precisar, tá? Ter o curso de transporte passageiro. A resolução 585 vai dizer que você tem que fazer um curso pela empresa responsável aí pelo VLT, tá bom? Você vai precisar, a habilitação D, não pode ter nenhuma multa grave ou gravíssima quando você estiver participando do processo seletivo nos últimos 12 meses, tá? E nem tem a sua habilitação suspensa, né? Ou caçada. E aí, meu amigo, você gostou dessa informação e ainda não é inscrito no canal? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, tá? Temos vídeo novo toda semana. Eu me chamo Jeová. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e fui!